Quão orgulhoso o teu time é da tua empresa e daquilo que você faz. Porque no final do dia, se ele não tiver esse orgulho, ele não vai ter engajamento. Mas o que você faz pra ele se engajar? Ele tem orgulho? Ele bate no peito pra falar que ele trabalha ali? Se a gente falar, pô, a gente consegue uma unanimidade, não é verdade. Mas a gente faz de tudo, Samuel. E tudo começa com a visão. Porque a visão daquilo que você quer pro futuro da companhia é o que vai direcionar as decisões daquelas pessoas que fazem parte daquele futuro. Meu amigo, se as pessoas não sabem nem o que você quer fazer com a companhia, como é que você vai descentralizar a decisão? E um dos motivos é porque a galera não sabe da tua visão. Qual a segunda coisa? Visão é propósito. Por quê? Porque o propósito é o porquê daquela sua visão. Qual é a visão? Construir a maior rede de fast food saudável do mundo. E o propósito? Universalizar o acesso à alimentação saudável. Quando eu falo do propósito, o que acontece? Eu posso ter ticket médio de R$ 80? Não. Por quê? Porque tá no propósito, velho. Tá tomada a decisão. E não sou eu que vou tomar essa decisão, é ele. Por quê? Porque ele sabe a visão e ele sabe o propósito. E ele sabe que esse propósito não permite que a gente tenha um ticket médio de R$ 70. Se o teu time não vê você tomando decisão por conta daquele propósito, eles também não vão tomar. Além de visão e propósito, o que mais você é influenciado para a tomada de decisão? Anota aí duas coisas importantes. Repertório. Gente, a maior cagada que você pode fazer é estandarizar repertório. Você tem um monte de gente que viveu um monte de coisa diferente e você vai lá e quer que eles falem da mesma coisa. Eles têm repertórios diferentes, usem isso. E o que mais é único na Gleice além do repertório dela? O talento natural da Gleice. Cada um de nós aqui na sala somos melhores do que todos nós em alguma coisa. Sim? Todo mundo aqui é especial. Olha que duido quando a gente pensa assim. Porque senão eu fico achando que eu sou o bonzão porque eu sou o dono da companhia. Não, eu sou o foda. Porque eu sou o dono. Por que eu não vou usar a individualidade de cada um deles para fazer com que a gente seja, com essa complementariedade, a maior rede de fast food saudável do mundo? Por que eu estou falando isso? Porque isso está de forma intrínseca nos valores da companhia. Vocês entenderam? Tem que ter coerência na liderança, minha. E são decisões que quem toma é você. De novo, não tem certo ou errado. Tem aquilo que você quer para frente. A construção da cultura, ela tem os seus pilares. E uma das coisas que eu quero fechar aqui para você é que você vai fazer um exercício de coerência. Coloca lá quais são os valores que de verdade você vai viver na companhia. não podem ser valores que você não vai cumprir. Eu quero ter uma empresa leal ao nosso propósito. Lealdade precisa de coerência. Eu preciso ser leal ao nosso propósito. Bora, vamos fazer. Tudo que eu falei até agora precisa de uma coisa bem feita. Comunicação. E comunicação precisa de transparência. Comunicação precisa de verdade. E não sou eu que estou tomando essa decisão. É a companhia. São as pessoas que trabalham lá. Porque elas sabem qual é a nossa visão. Qual é o nosso propósito. Quais são os nossos valores. Elas sabem o tipo de decisão que elas podem tomar. Elas sabem qual é o repertório. E quais são o seu talento natural. Elas sabem que elas podem confiar em uma liderança que tem coerência. E que elas devem ser líderes com coerência também. Elas sabem que a melhor gestão é pensar no indicador conforme o contexto de hoje. E elas sabem que a gente está construindo uma marca para o futuro e não para o presente. Porque a jornada é a coisa mais linda que a gente pode viver. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado demais. Valeu. Tchau, tchau